Nós pintamos a folha com esse verde vivo, que é um verde que a gente usa bastante no Natal. Basicamente é um verde de Natal, né? É, é o verde de Natal que a gente chama. A gente chama ele de verde de Natal. A mãe tá bem, Vera, daqui a uns dias eu já vou voltar pra aula também. Então eu vou usar esse pincel aqui, que é um pincel de cerdas mistas, que a gente usa pra fazer os fundos. Porque eu quero fazer aqui, eu quero trabalhar essa folha, mas eu não quero fazer só uma pátina, como a gente geralmente faz. Eu quero dar um movimento e uma luz aqui. Tem alguma outra pra me mostrar ela crua? Como que ela é? Lá naquela caixa tem essa questão, que ela é grandosa. Só pra vocês entenderem o que a gente fez. Ó, deixa eu mostrar antes. Essa aqui é a folha crua. Eu adoro essas folhas. Então, eu só passei uma lixa mais grossinha nas bordas. Como é uma peça bem rústica, ela tem essas bordas aqui que não são bem acabadinhas, lisinhas. Daí a Loli pegou uma lixa mais áspera, mais grossa. E daí ela deu uma lixada nas bordas. Mas a gente não quis tirar a originalidade da folha, né? Não, não tirei tudo. Foi só pra tirar as pontinhas mesmo. Que às vezes fica uma rebarguinha muito fininha e ela quebra. Daí pra não aparecer embaixo, né? A gente fez só um acabamento mínimo. Essas são peças exclusivas da Raquel. E únicas, na verdade, né? Porque era o teu tio que fazia, né, Raquel? Eu obrigava ele. É. E a folha de cerâmica. Era cerâmica com queima essas, né, Raquel? É, são cerâmicas... É, dá pra fazer móvel, dá pra fazer várias outras coisas. Eu tenho as de... Tu fez, lembra umas pequenininhas, tu fez um porta guardanapo, né? Mostra aquela... Tipo móvel. Boa noite, Silvia. Essa aí, né? É assim mesmo, é solitinho. Bem carregada de coisas hoje. Ó, essa aqui é uma outra folha de plátano. Silvia, boa noite. Isso que tá chegando agora. Seja bem-vinda. Então, a gente pode usar tanto em quadros, como também como um móvel. Ah, tem mil coisas que dá pra pendurar num vaso. Fazer um arranjo com as folhas. Eu acho lindas as folhas. Lindo mesmo. E nós vamos poder ver a diferença do trabalho que dá pra fazer, né? Sim. Dá pra baixar aqui. Geralmente, nós trabalhamos bastante com esses tons de marrom. Por isso que eu quis fazer, como essa folha é uma folha diferenciada, eu quis trabalhar com os tons de verde mais vivo. Aí vai dizer que lindo. Lindo, né? Uma pena que não tem mais, tinha casinho, sapatinho. A gente fez esses dias, que era da mesma... Da mesma material. É. Eu não abri todas as caixas ainda. Misericórdia. Eu tenho mais algumas coisas. É que então, eu vou tirando aos poucos. Então, agora, nós vamos sombrear. Pra não perder o hábito, né? Eu vou usar o verde quilte. Que é um verde... Boa noite, Dulce. Um verde bem escuro. É quase um preto. Se você olhar no vídeo, vai parecer até um preto. Vou testar. Acho que com esse pincel vai ser mais fácil, mais forte. Esse aqui é o pincel pituar. Eu vou testar, ver se vai ficar bom com ele, ou se eu vou fazer com o outro pincel. Tudo a gente tem que ir testando. Eu gosto de trabalhar em cima de um tecido. Quer um boninho? Não. Não, eu já botei o papelzinho por causa da cor. É. Eu botei esse branco por causa da cor. Não, mas um boninho claro. Aqui, né? Não, tá bom. Dani, salgado, boa noite. Boa noite. Ó, então a gente vai escurecendo e vai dando vida pra nossa folha. É o mesmo esquema que a gente faz nos papéis e na... A Raquel, pra te falar um pouquinho mais alto, faz favor. Sim. É pela posição que a gente tá, Valéria. A gente tá bem perto do celular e a Raquel tá um pouquinho mais longe, mas nós já vamos corrigir. A gente ainda não tá muito adaptada, porque antes parecia que eu falava tão alto, né? Mas é que agora com os celulares virados para a imagem ficar melhor. Dani mandou beijos. Beijos. A Bela disse que a Raquel é privilegiada com duas assistentes, viu? Só... O dia que eu crescer, eu quero ser assim também. É, mas eu não sei o que é. Claro, nós estamos aqui no vídeo. Você não sabe quem eu sou. Os monstrinhos dela. Nossa, e a gente passa... A gente passa pensando nisso, na verdade. Sim. O que a gente vai fazer? E daí eu mando foto pro grupo, daí eu mando o pessoal pra Leite, depois eu mando pra Loli, Loli manda pra mim, a gente vai. E a gente vai pra casa e a gente continua, né? É, acho que eu falo. Meia joia te fazendo foto. Às vezes eu ia pensar, não vou mandar muito tarde. Esses dias eu tava dele, mando a foto. Tava, tarde da noite. Na hora da manhã, eu pensei a Loli que ia dormir cedo. Tô, inveja. Eu também quero essas assistentes pra me ajudar, diz a Dani. Só chamar, né? Estamos aí, Dani. Regina, isso tá ficando lindo. Boa noite. Não consigo ler todo o comentário. Boa noite, Regina. Olha, ali no nome da Regina, é de seguidor fiel. Regina? A Valéria é super fã. Fiel. A Sandra, a Santos. A Regina Santos. Seguidor fiel, a Regina Santos. Que bacana. Eu sou privilegiada, porque eu tenho... Sempre aparecem pessoas maravilhosas, né? Nas nossas lives. Acho que vai ficando amiga. Eu já sou amiga de várias. As amigas online. E a gente não se conhece, né? Mas eu sinto falta dos olhos. Sim, porque a gente não conhece, né? A fulana não apareceu hoje. Será que aconteceu alguma coisa? Olha, como ela já tem os veios desenhados na peça, então agora eu só vou dar uma trabalhadinha com a pátina que já vai destacar a minha... Por que a criança mexe com aquela não? Os veios. Eu tô batendo muito? Não um pouquinho só uma câmera. É que uma câmera treme, outra não. Acho que é a posição dela. Deve ser delicada, assim, né? É que esse daí é a mesma da MDF, né? Tira o excesso e vai na insistência. Por isso que nós sempre falamos que quem pinta gesso, pinta cerâmica, pinta MDF, pinta latas, pinta vidro, pinta tudo. Então nós temos que aproveitar o nosso material pra fazer coisas diversas. Porque fica muito mais fácil dos nossos clientes engajarem se nós tivermos sempre novidades, né? Com certeza. Porque que nem eu que tenho clientes há mais de 20 anos, como é que eu vou apresentar sempre só bandejo de MDF, caixa de chá? Não, não tem como. Eu adoro fazer e a gente vende bem, mas a gente tem que variar. Então, assim, nós estamos sempre buscando coisas novas. Que entra naquela parte do conhecimento, né? De tu conhecer teu material e ir testando. Sil, boa noite. E às vezes as pessoas não testam porque elas não querem gastar, mas podem testar em coisas simples, como a gente faz, né? Nós temos um... Como é que é o nome daquele bonequinho que eu uso ele de cobaia pra pintar? O Grote. Grote, é. Ele tem umas 85 camadas de cor, sabe? Tanto que eu uso ele pra testar. Que dá raspada, amor. Não, e antes a Leite não tava dizendo que eu tava querendo testar uma técnica. Assim, eu tenho pena. Pena porque eu queria testar numa peça grande. E daí... A Valeria disse que no Instagram é melhor de ouvir. É que se a gente for botar microfone na Raquel, você tem que botar três microfones, né? Vai ficar engraçado. Então, podem deixar que nós vamos solucionar esses problemas. Estamos nos ajustando. Tu quer outro? Tu vai fazer o que agora com o milk chocolate? É, eu vou dar uma limpadinha aqui no pincel. Um terremoto nas câmeras. Nós vamos ter uma outra mesa ainda. Eu tô achando. Eu tava falando isso agora. Eu só vou usar um tomzinho de marrom aqui nas folhas. Esse é uma cor de doce de leite, né? Mais queimadinho assim. Fazer uma tipo aquela pequenininha nas folhas aqui. Aham. Ó, só pra dar uma... Um tomzinho mais quente aqui na nossa... Tá bonita? Tá linda. Tá boa assim? Tá linda. Depois, quem quiser, eu já vou fazer uma sombra aqui no meio. Que é opcional. Se quiser fazer, pode fazer. Se não quiser, não precisa. Assim, já está bonita. É, eu quero a tatuagem. Eu tô pegando. Isso. Então, eu vou usar de novo aqui o nosso verde bem escuro. Eu só vou destacar um pouquinho esse meio aqui. Só pra aparecer aqui. Tira o excesso. A Vera diz que tá ótima. Põe a pontinha. Espalha, espalha. E encosta. Vou fazer do outro lado. Depois, provavelmente, eu vou fazer mais alguma sombra. Mas agora, ó. Pode ser a plaquinha aquela que é mais terminante. Tira o excesso. Põe a pontinha. Oi, Cleozinha. Antes que ela venha pronta. Não, não quer. Dá pra lá, acho, destacar alguns dos nossos veios. Cleozinha, eu tenho essas folhas. Algumas ainda. Então, acho que vai destacando, vai vendo como fica. Dá pra trabalhar horas ali, né? É. Eu gostaria. Mas como nós temos um tempo limitado. Então, por enquanto, ela vai ficar assim. Vamos colocar em cima só pra ver como é que fica. Tá?